Olá, senhores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de didática. Eu sou o professor Jardel Queiroz, para quem não me conhece, e eu estou juntamente com a professora Luísa, ministrando a matéria de didática. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, na aula de hoje, nós vamos estar abordando um pouco mais a parte prática. A gente acabou vendo um pouco mais com a professora Luísa a parte teórica, um pouco de Paulo Freire, que foi essencial para a educação brasileira, sobretudo a didática, e hoje nós vamos estar pautando um pouco mais sobre a didática de forma mais aplicada. Então, de que forma? A gente sabe que quando a gente fala de didática, nós precisamos entender o quê? Didática é a maneira com que você vai repassar determinado conteúdo, ou seja, a forma que você vai passar, a metodologia que você vai utilizar para passar determinado conteúdo. E quando eu falo conteúdo, eu não me refiro somente à sala de aula, mas também eu falo em questões, por exemplo, você vai administrar um curso, você tem que ter didática, né? Por quê? A didática vai ser aquele momento de você incorporar as pessoas para que elas possam participar também daquele momento ali de aprendizado. Então, esse termo didática, ele vem justamente para complementar, para dizer qual é a metodologia que você vai estar utilizando para estar ensinando. seja ele um curso, seja uma aula, seja uma palestra, ou seja, uma ação que você está realizando em determinado hospital ou clínica, e assim por diante, tá? Então, falando um pouco na aula de hoje, a gente vai dar ênfase no plano de aula, no plano de ensino e no projeto pedagógico do curso. Mas antes de mais nada, queria ressaltar para vocês a importância que tem didática, tá? Pessoal, para que quando nós somos bacharéis, eu também sou bacharel, né? Eu sou biomédico, vocês, mais a fé de vocês vão ser enfermeiros. Para que eu devo estudar a didática, né? Às vezes, você acaba, ao decorrer do curso, gostando da área da docência. Ou então, às vezes, você utiliza o enfermeiro, ele precisa praticar algum tipo de ação, ele precisa de saber repassar aquele conteúdo, né? De forma bem didática, bem dinâmica. Então, a didática acaba sendo essencial, né? Eu digo para vocês por experiência, por quê? Quando você termina o bacharel e você quer fazer, por exemplo, um concurso para professor, o primeiro momento que eles vão... a primeira coisa que vão pedir vai ser a didática, né? Você vai ter que ministrar determinado conteúdo. Então, isso é você repassar o conteúdo. Mas, para repassar, além de ter conhecimento daquele conteúdo, você precisa também ter uma metodologia diferenciada. Você precisa ter uma boa oratória. Você precisa ter uma boa postura. Você não vai se jogar lá e falar determinado assunto, repetir várias vezes aquele conteúdo, não. Você precisa ser objetivo. Você precisa ser, digamos, ter uma postura. Ser didático. Ou seja, repassar o conteúdo de uma maneira bem objetiva, tá? Bem compreensiva, né? E precisa ser... Tudo isso vai envolver dentro da didática, tá? Então, quando nós falamos desse termo, ele é muito importante. Sobretudo para concurso e para outros momentos que vocês vão utilizar, tá? Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês sobre alguns planos. Mas, quando eu falo de plano, olha só. Por que é importante eu conhecer os planos? Veja bem. Para que você possa ministrar uma aula, para que você possa repassar determinado conteúdo, você precisa primeiro se planejar, né? Você não consegue... Ah, amanhã eu vou falar sobre HIV. Beleza, você pode ter o conhecimento bastante de HIV. Mas, primeiro, você vai ter que saber qual é o seu público. Para quem que você vai passar esse conteúdo de HIV. Se for para adolescente, é uma linguagem. Se for para jovens, é outro. Se for para adulto, é outro. Se for para idoso, é outro. Então, vai diferenciar muito a linguagem que você vai utilizar. O aparato metodológico, você vai usar os recursos. É essencial também você saber o que você vai utilizar. Às vezes, você pode optar, por exemplo, para levar, para falar sobre DST, sobre HIV, por exemplo. Você pode levar a pessoa para conhecer, por exemplo, os métodos anticoncepcionais. É uma forma didática, sim. Porque, às vezes, as pessoas vão estar lá escutando, ah, por que HIV é isso, isso, aquilo. Mas não tem algo assim palpável, algo que ela possa reconhecer. Então, ser didático é você fazer com que a pessoa possa envolver-se com aquele conteúdo. Então, o plano é essencial, o planejamento é essencial. Você precisa se planejar para dar aquela aula, para que você possa, por exemplo, preparar uma ação. Preparar uma ação, qual vai ser o público? Qual o recurso que eu vou utilizar? Qual o objetivo da minha ação? Então, tudo isso a gente precisa estar se planejando, se organizando. E é justamente em cima disso que nós vamos ter o plano de aula. O plano de aula é um planejamento em cima de uma única aula. O plano de ensino, que é o planejamento a decorrer do semestre. E dentro de um curso, nós temos ainda mais algo chamado de PPC, que é o projeto pedagógico do curso. O projeto pedagógico do curso. Que é justamente como é que aquele curso vai se comportar, qual vai ser as matérias, qual vai ser a carga horária, qual vai ser o período, enfim. Então, é essencial nós termos esse planejamento. Seja ele, você vai fazer uma ação, você vai fazer um rascunho. Ah, vai ser para tantas pessoas, vou utilizar a sala tal, vou utilizar tal método, enfim. Você vai fazer um rascunho. E esse rascunho, a gente chama, a gente taja ele de planejamento. Então, pode ser um plano de aula ou um plano de ensino. Então, sem delongas, eu vou estar dando continuidade para vocês aqui. Primeiro momento, a gente vai estar falando um pouquinho, deixa eu só arrastar aqui para baixo, sobre o projeto pedagógico de curso, que é o chamado PPC. Todo curso, pessoal, para que ele possa ser estabelecido, ele precisa ter um PPC para dizer, um documento para te descrever como vai funcionar aquele curso. Então, o curso de enfermagem do Campo Binacional de IAPOC, ele tem um PPC. Assim como os demais cursos, para que ele possa ser submetido, ser submetido e ser aprovado para que o curso possa dar início. Então, o plano de curso, ele é objetivo o quê? Garantir a organicidade e continuidade dos cursos oferecidos pela instituição superior. Por exemplo, considere o cenário educativo da nossa universidade. Como tem vários cursos, cada curso tem o seu próprio plano de curso. Se criar um novo curso, deverá se elaborar o plano de curso correspondente e encaminhar a autoridade competente para ser analisado e homologado. Então, o primeiro planejamento que precisa ter de uma instituição é o PPC. Claro que tem planejamentos maiores, tem, a nível de instituição. Mas, a nível de curso, nós temos o PPC. Então, o PPC tem esse intuito de organizar a estrutura daquele curso para que ele possa funcionar. Além do mais, o MEC, quando ele vem avaliar a instituição, ele vai pautar sempre em cima do PPC. O que está no PPC? Será que é a realidade da instituição? Está acontecendo daquela forma? Teve alguma alteração? É importante, se tiver alguma alteração, que seja repassada também, seja retificada, tá bom? Então, esse é o PPC. O plano de curso, ele explicita os objetivos educacionais e perfis profissionais a serem desenvolvidos como parâmetros para a organização da instituição, dos cursos como um todo, das atividades programadas, servindo como referência das ações dos docentes e estudantes. Na estrutura, o plano de curso contém o quê? A descrição dos objetivos do curso, a sequência dos componentes curriculares, o conteúdo programático, como subsídio à elaboração dos planos de ensino, carga horária mínima do curso, dentre outros, tá? Então, isso aqui é PPC. Toda vez que vocês ouvirem falar de PPC, projeto pedagógico de curso, tá? Todo curso universitário, ele vai ter um PPC. Até curso de nível técnico também vai ter, e dentre outros, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo pra vocês, do projeto pedagógico de curso, PPC. Então, ele vai ser dividido em quê? Em concepção do curso, a estrutura do curso, que é o currículo, o corpo docente, o corpo técnico, quem é que vai administrar a aula ali, né? Qual versão do docente vão ser especialistas, mestres, doutores? Procedimento de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem do curso. E o instrumento normativo de apoio, que é a composição do colegiado, procedimento de estágio, PCC, tudo isso vai ser rezado lá no PPC do curso. Tá bom, senhores? Dando continuidade, nós temos o plano de ensino. O PPC eu passei rapidamente só pra vocês terem uma visão ampla, tá? Eu não vou detalhar a PPC nem o plano de ensino, tá? Mas, principalmente, o plano de ensino também, mas o plano de aula eu vou estar detalhando um pouquinho mais, tá? Então, o plano de ensino, como eu falei pra vocês, é aquele plano que vai ser ao decorrer do semestre. Digamos que eu vou ministrar pra vocês farmacologia, tá? Então, pra eu ministrar a farmacologia, eu tenho que dar pra instituição o meu plano de ensino. Como é que vai funcionar minhas aulas ao decorrer do semestre? Isso é importante pra quê? Pra organização da instituição e do próprio professor. Porque imagine só o professor chegar na sala de aula e não saber o que repassar. Ah, hoje eu vou falar sobre a farmacologia dos, digamos, não sei, neoplásicos. Cheguei lá, vou falar sobre isso. Aí eu não tô lembrando o que eu vou falar. Não, o professor precisa ter aquele planejamento do que ele vai repassar pro aluno. E isso se encaixa dentro do plano de ensino, que é um plano global, amplo, em que você vai ter o semestre todo dentro dele, tá? Então, o plano de ensino você vai ter ao decorrer do semestre e o plano de aula por cada aula do semestre que você for ministrar, tá bom? Aqui é um exemplo do plano de ensino, inclusive do nosso da Unifap, que vocês têm posse desse plano lá no CIGAR, tá? Então, aqui, primeiramente, começa o plano de ensino. Ele é emergencial, porque nós estamos na pandemia. Identificação, o curso, bacharelado em enfermagem, componente curricular, didática geral, ano letivo, 2020, né, que está referente a 2020, período letivo, 2, carga horária, 60 horas, nome da professora, no caso, são dois professores, né, eu e a professora Luísa, modalidade de ensino, atividade remota de ensino, número de vagas, a turma deveria ser de 50 alunos, horário de atendimento de 100, a gente vai dizer que o atendimento vai ser pelo WhatsApp, decorrida a matéria e tudo mais, tá? Então, essa é a identificação de um plano de ensino. Nós temos a ementa, pessoal. Quando vocês ouvem falar ementa, a ementa é o quê? A ementa é, digamos, o que vai ter naquela matéria, tá? A matéria de farmacologia, qual é a ementa dela? Ah, vou falar sobre a farmacocinética, a farmacodinâmica, vou estar falando sobre os medicamentos antistroidais, né, sobre os cardiotônicos e assim por diante. Vou dizer o que vai ter na ementa. Só que a ementa, quem é que tem que ter é o PPC. O PPC do curso, ele precisa ter o ementário, ele precisa ter a ementa daquele curso para passar para o professor. O professor, ele não precisa tirar da cabeça a ementa, ele não precisa pesquisar, ele tem que ter posse do PPC, que lá vai ter a ementa do curso, tá bom? Da matéria, perdão. Aí, o objetivo do componente, qual é o objetivo da matéria? Olha só qual é o objetivo da matéria didática. Compreender os princípios que fundamentam a ação docente no processo de ensino e aprendizagem, articulando seus elementos básicos, as concepções de educação e conhecimento de fundamento à prática docente. Ou seja, como ser um docente, né? A didática, ela vai trabalhar isso. Como ser docente? Às vezes, você pode deter todo o conhecimento do mundo sobre aquele assunto, mas se você não sabe como repassar, não adianta de nada. Então, a didática, ela é muito importante nos cursos de licenciatura e, sobretudo, pra gente, né? Eu não tive a oportunidade de fazer didática, né? No meu curso de bacharel, mas aqui vocês estão tendo essa oportunidade, é muito importante, porque vocês podem ir pra docência, né? E, querendo ou não, o docente, ele acaba ganhando bem mais. Então, às vezes, a gente recorre à docência, por ter conhecimento também disso e dá vontade. Eu, por exemplo, estou na docência porque eu gosto de ensinar. Porque eu vejo assim, quando eu ensino, eu acabo aprendendo mais, né? Então, isso é muito importante, pessoal. Então, tem esse objetivo, né? Que vai estar lá no meu plano de ensino. A metodologia de ensino, qual a metodologia que eu vou usar? Ah, ao decorrer do semestre, eu vou utilizar aulas síncronas, assíncronas, agora que a gente está de forma remota. Mas se fosse presencial. Ah, eu, por exemplo, como vocês me conhecem, alguns alunos me conhecem, eu gosto muito de utilizar, eu sou muito didático em minhas aulas. Eu gosto muito de utilizar jogos, né? Jogos, eu tinha o meu bingo que eu levava para a sala de aula, o meu jogo de trilha, que a gente tinha algumas aulas mais dinâmicas. Por quê? O aluno, ele acaba aprendendo, brincando, né? A gente tem aquele termo que diz, o aluno aprende na sacanagem. Por quê? Quando a gente mais vai brincando, mais vai se interagindo com aquele conteúdo, mais vai ficando fácil de compreender e mais prazeroso. Então, a didática, ela vem justamente sobre isso, né? Paulo Freire já vinha abordando sobre aquela importância que tem de você repassar o conteúdo de uma forma diferenciada. Ah, então a didática, ela vem justamente com esse intuito. E a metodologia é você descrever, senhores, o que é que vai ter naquela matéria, tá? Validação de frequência, como é que você vai avaliar a frequência do aluno, não é preciso colocar também. O conteúdo programático, ele é diferente da emenda, tá? Às vezes, tem plano de ensino que vem de mesma coisa, mas não é. A emenda, ela tem que ter no PPC pra dizer o que é que vai ter. O conteúdo programático, ele é um detalhamento da emenda. Ou seja, assunto por assunto que vai ter. A emenda vai dizer que vai falar sobre educação. Aí eu vou destrinchar lá, tipo de educação, né? Isso aqui, atendências pedagógicas e tudo mais, tá? Então, conteúdo programático, eu vou colocar os assuntos que eu vou debater ao decorrer do semestre. Tá bom? O procedimento para avaliação, né? Eu vou ter que avaliar, vou ter sempre que levar em consideração como é que a instituição avalia, né? As avaliações eu vou ter que utilizar de acordo com a norma da instituição, mas do meu formato. 10, 10, eu tenho que dividir meus 10 pontos, eu vou dividir a atividade e avaliação e assim por diante, tá? O cronograma de aulas é importante porque dentro do cronograma é o quê? É como se fosse o plano de aula. Olha só, aula 1. Vou falar o conteúdo da apresentação da disciplina e do plano de ensino. Introdução à didática. Aula 2. O papel e as contribuições da didática para a formação e atuação do docente. Então, eu vou estar detalhando a aula 1, qual vai ser o dia e qual o conteúdo. Esse cronograma, ele é parte também importante do plano de ensino. E por fim, a biografia, de onde que você vai retirar aquele conteúdo, tá? Então, aqui eu detalhei para vocês um plano de ensino. O plano de ensino, ele é muito importante porque você entra num curso, você, por exemplo, eu passei no processo educativo da Unifap. Eu já era professor, né? Eu já era professor quando eu passei no processo educativo professor substituto. Mas, quem não é professor, às vezes ele pena para saber fazer um plano de ensino. E vocês já estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco sobre como é um plano de ensino, tá? Porque chega lá, você vai se apresentar. Olha, tal dia você vai começar a dar aula. Partiu Jardel Poiapoque. Fui dar aula, cheguei lá. Aqui, professor, tem que apresentar seu plano de ensino. Uma semana para fazer. Aí eu acabo me organizando, né? Eu preciso de mais tempo para fazer um plano de ensino porque eu acho uma coisa muito detalhada. Então, é preciso fazer com cautela. Eu sigo o meu plano de ensino que eu faço, eu sigo. Às vezes, tem algumas alterações que tudo pode ser alterado, né? Então, tem algumas alterações, mas, de uma forma geral, eu acabo seguindo o meu plano de ensino, tá? Então, eu falei para vocês um pouco sobre o plano de ensino. Repetindo, ele é um plano a nível semestral, a nível de matéria. Você vai dar uma matéria, você vai fazer um plano daquela matéria toda. Esse é o plano de ensino. O PPC é o plano do curso, tá? Do curso, em que você vai falar sobre as matérias do curso, a duração do curso, os estágios, o TCC e assim por diante. E agora, o mais importante para a gente, sobretudo, agora, o que a gente vai precisar é o plano de aula, tá? O plano de aula está diretamente relacionado ao plano de ensino, né? Como eu falei para vocês. Mas, ele descreve uma sequência didática a ser seguida para o desenvolvimento integral e integrada à aprendizagem diariamente. Ou seja, o que eu vou usar na minha aula hoje? Quem está falando, por exemplo, sobre HIV, quem falou sobre aleitamento, né? Eu acho que o termo foi esse, que foi dos vídeos. Dentre outros conteúdos que eu assisti, que, por sinal, foram excelentes o vídeo de vocês, é... Como fazer o plano de aula em cima daquele vídeo? Ah, você vai fazer um plano de aula e vai dizer, ah, eu vou utilizar nessa minha aula vai ser o conteúdo tal, né? O que eu vou utilizar, a metodologia que eu vou utilizar, qual o objetivo daquela minha aula, tá? Tudo isso vai ter que vir no plano de aula, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é o plano de aula. Esse aqui é o plano de aula que eu utilizei bem simplificado para o processo seletivo da Unifap. Como eu falei para vocês, concurso, processo seletivo, primeira... a prova que tem é a prova didática, uma das provas importantes é a prova didática, em que eles dão um conteúdo para vocês, dão dez conteúdos para você estudar, na hora é sorteado um conteúdo, aí você tem que ter... Na hora não, perdão, é com um dia de antecedência. Você vai ter que ter o slide, vai ter que ter a atividade daquela aula, vai ter que preparar tudo que você vai envolver naquela aula ali, tá? inclusive na minha aula quem me avaliou foi o professor, o professor... esqueci o nome do professor do colegiado, ele me avaliou e eu fui justamente esse conteúdo aqui sobre farmacologia gastrointestinal, que foi os antiácidos. E eu levei para essa aula, eu levei o quê? Eu levei vários antiácidos, uma caixinha cheia de antiácidos e fui colocando em cima da bancada para estar explicando, eu explicava para o aluno, né, que era para a banca e mostrava quais são os antiácidos resistentes, para que serve cada um deles e enfim. Isso acaba sendo mais didático porque você vai tirar apenas a imaginação, mas sim você vai demonstrar o que está acontecendo ali, tá? Então, é... a disciplina, é o primeiro momento da identificação, disciplina farmacologia, o professor Jardel Pacho Queiroz, titulação, bacharel em medicina, nível especialista, na época eu era especialista, quando eu entrei, né, e... deixa eu só subir aqui... Tema, farmacologia gastrointestinal antiácidos. Então, o tema da minha aula. Esse aqui é um plano bem simples, tá? Eu tenho o tema, tenho o objetivo da aula, compreender como agem os fármacos antiácidos na redução da acidez do seu macal, apresentar os principais fármacos antiácidos e seu mesmo de ação. Esse foi o objetivo, algum dos objetivos meus, tá? O conteúdo que eu utilizei naquela aula, lembrando que a aula, ela era de 30 a 40 minutos, tá? Então, foi uma aula bem estreita, bem pequena, que eu tinha que falar sobre esse assunto. Então, o conteúdo, ele não podia ser tanto conteúdo, eu não podia ter tanto objetivo naquela aula, tá? Eu tinha que reduzir o objetivo pra dar naquele tempo necessário. Então, se a sua aula, ela vai ser de uma hora, você vai ter que fazer um planejamento pra uma hora. Se a sua aula, ela é de 4 horas de tempo, você vai ter que fazer um planejamento maior. Vai ter que colocar mais objetivos, mais conteúdos pra conseguir utilizar todas as horas, tá? Porque é muito feio, assim, pro professor ter 4 horas de aula e dar só uma aula, por exemplo, uma hora. Às vezes, você tem que utilizar, se tá dando, ah, professor, não vai chegar no tempo lá, utiliza que nem eu, por exemplo, nas minhas aulas. Os jogos. Os jogos, além de reforçar, você acaba utilizando mais tempo dessa aula, não enrolar, né? Não é enrolar, mas sim você repassar pro aluno a possibilidade de ele aprender mais de uma forma mais dinâmica, tá? Conteúdo que eu coloquei aqui. Trato gastrointestinal, fármacos usados nas doenças ácido-pépticas, fisiologia da secreção ácida, fármacos antiácido, mecanismo de ação dos antiácidos, fármacos para tratar acidez a longo prazo. Então esses foram alguns conteúdos que eu utilizei pra essa aula. Procedimento metodológico, olha só o que eu coloquei. A aula será dividida em dois momentos. O primeiro momento será de caráter expositivo através do uso de mídias com auxílio de data show. O assunto será desenvolvido utilizando-se de exemplos e representação ilustrativa com a exposição de alguns fármacos antiácidos, de uso comum e a realização de um experimento para melhor compreensão do processo de neutralização ácido-base. Eu ainda utilizei um experimento de como misturar um ácido com uma base e como é que vai dar. Vai ionizar e formar água e tudo mais, e sal e tudo mais. O que ocorre no estômago. Posteriormente, a explanação do conteúdo será proposto à turma um jogo didático de fixação do conteúdo para melhor aprendizado, na qual serão apresentadas a metodologia e regras do jogo que no segundo momento será desenvolvido. O jogo, conhecido por Bingo da Farmacologia, inclusive foi um jogo criado por mim, inclusive você já brincar em sala de aula, será realizado e dividiu a turma em três grupos. Essa dinâmica facilitará a fixação do conteúdo ministrado, bem como a memorização de palavras e conceitos novos. Então, assim que foi o planejamento da minha aula. Chegou na hora, eu dei a minha aula e eu fiz o experimento, mostrei para a banca, como se fosse para o aluno, não posso interagir com a banca. Mostrei como se fosse para o aluno, em cima da bancada, coloquei os antiácidos importantes, dividi ele em classes, eu fiz o experimento lá e no final da aula eu expliquei como ia ser, eu falei, pessoal, aqui a gente está encerrando a nossa aula, fingindo que eu estava com os alunos. A gente está encerrando a nossa aula, mas eu vou explicar para vocês como é que vai ser a metodologia para depois do intervalo. Aí eu falei, vai ser, a gente vai usar esses jogos, eu expliquei como é que seria o Bingo, dei a cartela para a banca, coloquei lá em cima a cartela e assim eu fiz. Dei junto com uma atividade, uma atividade, fica uma atividade para o aluno também que é importante você colocar essa atividade quando você for ministrar uma aula para avaliar. Você precisa avaliar sempre, toda aula você precisa avaliar. A avaliação não necessariamente precisa ser prova, você pode fazer uma atividade, pode mandar o aluno fazer um mapa mental, você pode fazer uma brincadeira na sala de aula e analisar, tudo isso é forma de avaliar. Vocês sabem que eu sempre avaliava com jogos. Os recursos didáticos, data show, a pochila de conteúdo, do bicarbonato de sódio que eu usei, o copo de vidro e vinagre, enfim, todo o meu experimento, tudo o que eu usei, o milho, o bingo, o globo, enfim. Procedimento avaliativo. Para avaliação do conhecimento, será realizado o bingo da farmacologia conforme descrito no procedimento metodológico, tudo mais. E as referências. Então vocês viram que eu falei como seria a minha aula todinha. Se uma pessoa pegasse meu plano de aula e olhasse, ele ia saber todinha como seria a minha aula, sem eu ter ministrado a aula. E é isso que é o intuito do plano de aula. Não precisa você detalhar tanto e ser chato, mas precisa você ser objetivo e didático. Tá bom, senhores? Tchau.